Aí, é nóis mesmo, vagabundo? Música nova Nóis tem carro, nóis tem moto, tem maconha, tem dinheiro Elas não querem os playboy, elas querem os maluqueiro Nóis tem carro, nóis tem moto, tem maconha, tem dinheiro Nóis quer paz pros favelado e liberdade pros guerreiros As perversas, a patricinha, falam que querem encostar Os caras querem disciplinar e agir sem esplanar Nóis só transa, não esplane, é disso que elas gostar Nóis bota dentro e abandona e sabe que elas vai voltar Fudeu, hein? Só em solteiro encosta Joga chachota, joga chachota, joga chachota nos maloca Joga chachota, joga chachota, joga chachota nos maloca Joga chachota, joga chachota, joga chachota nos maloca O buchis, nóis deixa pros buchicheiro Nóis só quer o dinheiro Joga chachota, joga chachota, joga chachota nos maloca Maconha, tem dinheiro, elas não querem os playboy Elas querem os maloqueiro Nóis tem carro, nóis tem moto, tem maconha, tem dinheiro Nóis quer paz pros favelado e liberdade pros guerreiros As perversas, a patricinha, falam que querem encostar Os cara quer disciplinar e agir sem esplanar Nóis só transa, não explana e é disso que elas gostar Nóis bota dentro e abandona e sabe que elas vai voltar Fudeu, hein? Só em solteiro encosta Joga chachota, joga chachota, joga chachota nos maloca Joga chachota, joga chachota, joga chachota nos maloca Joga chachota, joga chachota, joga chachota nos maloca O buchiche, nóis deixa pros buchicheiro Nóis só quer o dinheiro Nóis tá tipo como? Tipo Vava Dog Dog Mal Tipo Vava Dog Dog Mal Vinha aí, fiote Vinha aí, fiote Vinha aí, fiote